Olá, eu sou o Elba e eu lhes trago uma pergunta. O homem não deve ter direito ao suor de sua fronte? Não, disse o homem em Washington, ele pertence aos pobres. Não, disse o homem no Vaticano, ele pertence a Deus. Não, disse o homem em Moscou, ele pertence a todos. Pois eu rejeito essas respostas e escolhi algo diferente. Eu escolhi o impossível. Eu escolhi Rapture. Hoje vamos falar de Bioshock. E apesar do jogo já estar velhinho, não ter envelhecido muito bem, inclusive, esse jogo tem o que eu considero ser um a dar, se não a melhor história em um jogo de videogame. Como de praxe, eu vou falar da história e vou falar do jogo. Mas eu não vou estragar nenhuma coisa da história pra quem não jogou ainda. Se você não conhece o jogo, fique à vontade, seja bem-vindo, sente-se, pega uma pipoca, lava uma louça, divirta-se. Eu vou falar sobre o jogo sem estragá-lo pra ninguém. E, já começo dizendo, o importante desse jogo é realmente a história, galera. Do ponto de vista de jogabilidade, Bioshock não inovou em absolutamente nada. Mas, Elba, 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 essa coisa de você misturar jogo de tiro com RPG não é novidade? Não, Deus Ex fez antes e fez melhor. Mas, Elba, 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 essa coisa de você misturar jogo de tiro com magia e mana não é novidade? Não, System Shock fez antes e fez melhor. Mas, Elba, 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 essa coisa de você misturar jogo de tiro com história não é novidade? Bom, essa é. Mas, como eu disse, a parte importante é a história. Enquanto o jogo, Bioshock não oferece nada demais. É um jogo de tiro, você poderia jogá-lo como se fosse Doom, eu só não recomendo que você o faça. Tem, quase tem um inventário, ele tem um pinguinho de RPG, porque você desenvolve o seu personagem e as suas ações têm algum impacto no jogo. Ele também tem um pinguinho de survival horror, tipo Resident Evil, porque ele tem esse clima pesado, muito escuro, meio assustador, você não sabe o que está acontecendo. Mas, na real, você logo percebe que você tem mais munição do que inimigos. E os seus inimigos, quando morrem, te deixam munição. Então, você não está realmente lutando pela sobrevivência. Enquanto o jogo, ele é bem ok. Não vou dizer que ele é ruim, a jogabilidade... Não, não é que a jogabilidade seja ruim, é só... É como qualquer outro jogo de tiro de 1990. Exceto que esse aqui foi lançado em 2006. A parte que realmente brilha em Bioshock, e é o que eu rogo, sugiro com força, que as pessoas não ignorem, é a história. Os gráficos do Bioshock, quando foi lançado, eram fantásticos, mas realmente não envelheceram bem. Saiu uma versão remasterizada para computador agora, é verdade, mas... Ainda assim, mesmo remasterizado, não são os gráficos mais fantásticos da história dos jogos. Mas a história, rapaz, a história... Basicamente, Bioshock está montado em cima do objetivismo de Ayn Rand. E isso não estou falando de jogo, estou falando de filosofia. Vocês, filósofos modernos, filósofos graduados, vão conhecer isso melhor do que eu. Mas Ayn Rand foi uma filósofa russa, naturalizada americana, que escreveu o livro Atlas Shrugged, uma obra mestra defendendo o objetivismo. O que é o objetivismo? O objetivismo é o... E assim como eu explico regra de médio de forma baixa e rápida, também estou explicando o objetivismo de forma baixa e rápida, ok? O objetivismo, basicamente, propõe que apenas as coisas concretas importam, sabe? Você não tem nada que ficar se preocupando com cultura e com arte e com o bem-estar social. O importante é que todo mundo tenha emprego, o importante é que todo mundo tenha posse, que todo mundo consiga botar comida no prato, só isso importa. O objetivismo prega que um museu é uma perda de espaço, é um desperdício de tempo, dinheiro e espaço. Quem se importa com esse passado, esse passado já passou, não importa mais de nada. O importante é ter uma fábrica, porque a fábrica dá emprego e além de dar emprego, ela fabrica coisas que você consegue ver, pegar, ver com os olhos, pegar com as mãos, entendeu? Isso é o objetivismo. E se você não... De verdade, Atlas Shrugged é um livro muito chato, galera. Bioshock é uma... E é, Bioshock é uma releitura de Atlas Shrugged e muito mais agradável de você atravessar do que aquele livro. Basicamente, a história de Bioshock é... Andrew Ryan é esse industrialista genial, rico, pobre de rico, que cansou do mundo. Ele é o ultimate mimimi, esse mundo tá muito chato hoje. Andrew Ryan deu pelas tampas, cansou desse mimimi de ética, de direitos humanos, de direito trabalhista, de precisar... de ter cota, de ter que pagar imposto pra sustentar vagabundo. cansou de tudo isso e ele se mudou pro fundo do mar, onde ele criou uma cidade chamada Rapture. Nessa cidade submersa, ele convidou, ele escolheu a dedo os moradores, somente a mata da sociedade. Apenas os cientistas mais inteligentes, os médicos mais habilidosos, os inventores mais criativos, os artistas mais ousados. Pera, artistas? É, porque afinal de contas, música também é um produto, rapaz. Rapture foi feita apenas com as mentes mais brilhantes da sociedade e sem nenhum tipo de ética, nenhum tipo de legislação protegendo os fracos e os oprimidos. Nenhum tipo de regulamentação. Existiam impostos, claro, senão o governo não se mantém. É uma cidade no fundo do mar, você tem que ter impostos, senão aquela merda toda vai desabar. Mas não existe nenhuma regulamentação. Você quer fazer alguma coisa perigosa? Divirta-se, cara. Quer se drogar? Morra de overdose. Quer se matar? Boa sorte. Você quer inventar uma bomba nova? Bicho, vai com Deus, só não pode me explodir junto. E o jogo começa mais ou menos 10 anos após a fundação de Rapture. Você não joga com o Andrew Ryan. Andrew Ryan é um personagem que você encontra ao longo do jogo. Basicamente, você... O seu avião... Você estava viajando de avião. O seu avião caiu no meio do Oceano Atlântico, perto da Islândia. Desculpa, perto da Groenlândia. Errei de ele. E... Você encontra um farol no meio do mar com uma batisfera que te leva até Rapture. E aí você vai meio que descobrindo o que aconteceu. Isso que torna a história do jogo tão interessante em você. Não faz a mais puta ideia do que está acontecendo. Mas, de novo, se você jogar Rapture, meu amigo, Esse definitivamente não é um jogo para você sair clicando, passando todas as conversas e ignorando todos os áudios. Não, não, não. Como eu disse, o jogo não é grande coisa. A história que é. Você vai descobrindo, ao mesmo tempo que o seu personagem, o que aconteceu em Rapture. Por que as coisas são como estão. O que aconteceu aqui. Você vai ouvir a história do que acontece quando existe um progresso científico sem nenhum tipo de regulamentação. De fato, Rapture, em 10 anos, teve um avanço tecnológico maior do que o mundo real teve nos últimos 100. O jogo se passa em 1960. Inclusive, isso pode ser relevante. Agora, com esse avanço científico, Verdade, sem esses freios morais, sem essa preocupação com direitos humanos, de verdade, tudo se desenvolveu muito mais rápido. Mas a que custo? Em Rapture, eles descobrem uma terapia, para perguntar a história, descobrem uma terapia genética que precisa ser incubada nos órgãos internos de crianças. Bom, suponha poder ser incubada nos órgãos internos de qualquer um, mas criança é mais fácil de fazer e de substituir do que adulto. Mais rápido. Só que essa terapia genética, e que realmente é um avanço tecnológico médico incrível, ela incomoda muita gente. Não porque estão preocupados com as crianças que estão sendo usadas para incubar o tratamento. elas que se lasquem. Não é criança, não é nem criança. Não tem nem pai aquilo. Sabe? Dá-se tudo de proveta. Que fique bem claro, porque depois a galera cai matando. Isso não é o que eu acho, é como o jogo justifica, tá bom? E isso começa uma guerra mercadológica, porque esse novo tratamento genético meio que arrebenta os médicos e arrebenta uma série de vendas, de mercados que não tem mais por que existir, porque agora existe Adam e existem os plasmides. O Andrew Ryan ele é o primeiro a descobrir esse mercado, a descobrir esse tratamento e ele, bom, não ele próprio descobriu, mas ele é o chefe de quem descobriu e é ele que lucra com os plasmides. Outros competidores estão profundamente incomodados porque eles não têm como se manter na cidade. As suas fontes de renda foram para o Belé Léo, o Andrew Ryan meio que tem um monopólio do maior produto que mais vende da fonte de dinheiro e eles não têm a quem recorrer para combater isso. Acaba que um tal de Fontaine ele tenta um ataque armado às indústrias do Andrew Ryan para obter para si os plasmides. Afinal de contas, não existe regulamentação. Ao mesmo tempo que não tem nada que te impede de fazer essa pesquisa perigosa, também não tem nada que impeça alguém de roubar a sua pesquisa e usá-la como se fosse sua. Não tem um escritório de... Existe escritório de patente, mas não tem o que a proteja. E... Num vucu-vucu dessa briga entre o Ryan e o Fontaine, as coisas saem de mão. Os dois criando exércitos dentro... Caramba. Saiu uma briga armada, uma batalha armada de grande escala entre dois exércitos modificados geneticamente no fundo do mar. Não tinha como dar certo. Muitos morreram, muitos fugiram. Mas a cidade de Rapture tá de maneira geral estragada. E você vai... A medida... É por isso que a cidade tá abandonada quando você chega. Esses são os inimigos do jogo, são esses soldados geneticamente modificados que você enfrenta. Ah, e claro, todas as sentinelas robôs de Rapture. Mas a medida que você vai avançando no jogo, você vai conversando e vai descobrindo que as coisas não são tão diretas quanto parecem. O Andrew Ryan não é o cara bonzinho que ele se põe. O Fontaine não é o bandidão malvadão, o mafioso malvadão que dizem que ele é. O estratamento genético dos plasmides não é uma coisa tão inócua quanto parece. E Rapture não era o paraíso que parecia ser. Isso é uma coisa que o jogo vai deixando claro à medida que você acompanha a história. não é que Rapture era um lugar maravilhoso porque não existia direitos humanos e por isso as coisas funcionavam. Rapture já era uma merda. Essa guerra civil foi a palha que quebrou as costas do camelo. Mas antes disso, a cidade já tinha problemas de fome, de superlotação, de violência. Ah, existia polícia? Existia. Como que a polícia resolve? A polícia chega e senta bala e vagabundo. Mata todo mundo. Ah, mas e se depois a polícia descobre quem errou? Bom, aí fodeu, né? E o que acontece com quem errou? Bala. Fazer o quê? Bala. A medicina, apesar de muito avançada, só apenas os muito, muito ricos conseguiam pagar. Rapture mostra, Bioshock mostra, através de Rapture, os problemas inerentes do objetivismo. quando você foca somente no que é concreto, você termina ficando somente com o que é concreto. Se você não tem nenhuma forma de política assistencialista, a primeira vez que alguém escorregado uma casca de banana e cair de boca no chão, não só essa pessoa está condenada, como todos os descendentes das pessoas estão condenados. Aquela família está ostracizada da sociedade, nunca mais vai conseguir voltar ao que era antes. Por quê? Porque se você deixa cada um inteiramente brigando por si, sem uma força maior para igualar o nível, bom, assim que alguém ficar mais forte, ele arrebenta com todo o resto. E aí, não dá, sabe? Se você ignora completamente a arte e cultura no ensino, você acaba com um povo bruto. Ah, então tá bom. Então a geração original que chegou aqui era composta de cientistas muito inteligentes e brilhantes, mas a geração nova que tá saindo daqui é uma galera que só quer saber de trabalhar em fábrica, mas o operário de fábrica, apesar de fazer a fábrica funcionar muito bem, ele não inventa nada, ele não cria coisas. Então a tecnologia foi até onde podia ir com os cientistas brilhantes que tinham, e aí quando o cientista que desenvolveu aquela tecnologia morreu, aquele monte de assistente que ele tinha só sabe fazer o pão com ovo, só sabe fazer o básico, só sabe seguir o procedimento. Então aquela tecnologia tá ali e é boa, mas não avança. Mostra que se você não tem nenhuma, que não existe um governo centralizado com alguma forma de, de sistema de, de, nossa, checks and balances, é, é, pesos e contrapesos, caraca, esqueci o nome do, pelo amor de Deus, alguém nos comentários, fala o que eu tô esquecendo, é, checks and balances, daquele sistema que o governo é vistoriado pelo próprio governo e as três casas do governo estão, não, isso não é um sistema tripartidário de poder, mas que cada uma das casas fiscaliza e corrige o erro das outras. Se você não tem isso, você termina ficando com um tirano no poder, com um ditador no poder, você tem um cara lá em cima e o que ele dizer que é bom, é bom, mas e se não for bom? É bom sim senhor, se não for bom você morre. E é muito interessante ver a forma como isso vai se desenvolvendo. A história, não tem mais, acaba, a maneira que eu posso dizer o quão brilhante é a história desse jogo, mas, à medida que ele vai avançando, você vai afundando cada vez mais na história e você vai vendo cada vez mais que, quem diria que a pior parte de você criar uma cidade no fundo do mar não seria o desafio tecnológico de conseguir fazer a cidade e sim a manutenção dela, não só da paz dentro dela, não só da cidade estruturalmente, mas de tudo. Fazer uma sociedade, fazer uma sociedade fácil, juntar um monte de amigos num lugar fechado e dizer vamos ser sócios é bem fácil. Fazer uma sociedade funcionar bicho, isso dá um trabalho, isso é muito, muito difícil e olha só, não é só de arroz e feijão que vive o homem, não adianta você ficar martelando na tecla de que não, não, tem aqui, tem o robô que faz trabalho e tem aqui essa comida que nasce no laboratório então tá tudo bem, tem emprego, tem comida, então tá tudo bem, não precisa de mais nada. Não é bem assim que o mundo acaba, sabe, a gente, ninguém no mundo quer viver só como estritamente necessário. O próximo jogo da série Bioshock tem uma história horrorosa, é isso. Chega a ser engraçado porque Bioshock 2 tem uma jogabilidade muito melhor do que o primeiro. Tem ideias mais interessantes, o jogo funciona melhor, os controles são melhores, o gráfico é melhor, o som é melhor, a jogabilidade é mais interessante, eu acho que eu já falei isso, você tem mais armas e armas mais diferentes, tipo, o jogo, enquanto jogo, é bem melhor. Mas a história de Bioshock 2, meu Deus do céu, parece que foi escrita pelo sobrinho do patrão. E é por isso que o jogo não foi pra lugar nenhum. porque ser melhor que Bioshock 1 não é mérito, enquanto jogo. Mas a história de Bioshock 1 faz tudo isso valer a pera. O Bioshock 3, se é o Bioshock Infinite, vai ser ainda tema de vídeo meu, porque ele também pega isso de pegar um conceito filosófico existente e mastigá-lo e martelá-lo e mostrar que ele acaba não sendo tão brilhante assim. Mas vai ficar mais pra frente ainda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu desjoinha. Se você quer fazer algum comentário, você tem uma opinião a respeito disso, você acha que eu estou sendo muito cruel com a jogabilidade de Bioshock e ele não é tão ruim assim, deixe um comentário aqui embaixo. E se você gosta do tipo de vídeo que eu faço e gostaria de me ajudar financeiramente, tem um link para Apoia-se aqui na descrição desse vídeo, através do qual você, bom, como eu acabo de dizer, me ajuda financeiramente, ajuda a financiar todo esse canal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.